Ah, eu adoro estar aqui, sentindo o vento no bosto, tão bom. Bom pra pensar na vida, né? Desde quando você faz isso? Ah, você é a pessoa mais relaxada que eu conheço, Miguel. Você que pensa, eu era, já não sou mais. Você sabe quem foi que me mudou? Que me transformou? Quem? Eu juro que você não sabe, não tem nenhum palpite. Ju? Você. Deixa de gozar, São Miguel. Quando a Hélia e a Ariane foram lá correndo para me contar o que tinha acontecido com você, eu senti na hora, como se eu estivesse me transformando por dentro. Porque eu vi que você ia precisar de mim. Senti, sei lá. Olha que lindo, amanhecer. Parece que Deus botou esse marzão aí só pra gente, né? Se você está cansada, está com sono, eu te levo pra casa. É só falar, tá? Que sono, Miguel? Imagina, eu tenho toda uma eternidade pra dormir. Eu posso te fazer um pedido? Eu posso te fazer um pedido? O que você quiser, Luciana. Eu quero entrar no mar. Uh, lalá, essa garota não é de fazer pedido fácil, né? O que foi? É muito difícil, assim, me carregar até o mar, é? Não para mim, que sou o Super Miguel. O Super Miguel não tem problema. Vou querer o Super Miguel e sair aqui pra revolver. O Super Miguel não tem problema. Vai ser bom, sabe por quê? Porque a praia está vazia. Aí se eu cair, quer dizer, a gente cair, ninguém vai ver. Vamos, vamos? Não, eu tenho que tirar meu sapato, Felipe. Eu tenho que tirar meu sapato. O que é que é? O que é? Eu tenho que tirar meu sapato, Amém O que é que eu me tornei? Eu olhe para você Eu olhe para você Depois de tudo que minha força está perdida Em você eu posso ser forte Eu olhe para você Eu olhe para você Eu olhe para você E quando melodias are gone E você ouvir a música Eu olhe para você Eu olhe para você Eu vou 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 para você